Praia, choveu, ruas alagadas, até virou palhaçada Prefeito, aqui não faz nada, parece que tô numa praia Choveu, ruas alagadas, até virou palhaçada Prefeito, aqui não faz nada, muitas pessoas fazem suas coisas E alagam até pitas em casa, alagamento já virou rotina Por aí diversas quebradas, olha o povo passando o fogo Presidente não tá no dinheiro, mas planta a desigualdade Aqui nesse país brasileiro, sofrimento na comunidade Chega o medo quando chega a chuva, presidente aqui não faz nada E perfeito que nunca ajuda, quando isso vai passar Você toma vergonha na cara, presidente inventando mentira Na cara dura, não entendo nada Todas as perdas acontecem, quando a chuva caiu sete É a coisa de dizer, perdemos até a gente da nossa gente Todas as suas alagadas, pessoas lutam pra ter o que tem É a coisa por partida, perder suas coisas ou perder alguém Até quando vamos passar por isso, e ele se muda a nossa cara E aí pro povo brasileiro, isso sim já virou palhaçada Parece que tô numa praia Choveu, ruas alagadas Até virou palhaçada Vem, vem, vem Gente